Oi meus amores, trago mais um vídeo das lojas americanas com descontos, ofertas, novidades, sua sugestão quer deixar aqui nos comentários, numa pesquisa de preços e se gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo, sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha, meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui panela elétrica multifuncional Black Decker, 700 watts, 252,90, ou em 12, de 21,07, uma das sugestões deixada aqui nos comentários, meu muito obrigado a você que participa! Pipoqueira Loreto em alumínio com revestimento interno antiaderente Tramontina, 112,90 ou em 11, de 10,26, e não esqueça de deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo! Conjunto com 6 ramequim porcelana, 23,59, ou em 2, de 11,79, Chaleira 2 litros binox com tampa de vidro, 89,99, ou em 9, de 9,99, Aparelho de jantar Allianz, 12 peças, 169,90, uma vez no cartão, 161,40, ou 169,90, Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Filco com timer, 398,94, com desconto uma vez no cartão, 359,04, ou 398,94, em 12, de 33,24, Puff Banco Baú Capitone decorativo para sala, quarto, em conino rosa pink, 149,90, ou em 12, de 12,49, E aqui, no site das lojas americanas, eu encontrei deste Puff em outras cores! Conjunto de potes de vidro multiuso azul, 3 peças Euro Home, 51,71, uma vez no cartão, 46,53, ou 51,71, em 5, de 10,34, Tigela de cerâmica Oxford 600 ml, 29 reais, ou em duas de 14,50, Batedeira planetária Filco Turbo 500 watts, mais liquidificador Filco Turbo de 900 watts, 499,99, uma vez no cartão, 449,99, ou 499,99, em 12, de 41,66, Jogo de panelas Rochedo Moderna em alumínio 5 peças, 249,90, uma vez no cartão, 237,40, ou 249,90, em 12, de 20,82 reais, Smartphone Samsung Galaxy A11, 64 GB de armazenamento Dual Chip, Android 10, tela de 6,4, Opta-Core 4G, câmeras tripla, 13, 5 e 2 megapixels, 1189, uma vez no cartão, 1.070,10 centavos, ou 1.189, em 12, de 99,8. Smart TV LG 43 polegadas, Ultra HD 4K, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, 2.099, ou em 12, de 174,91, e não esqueça, inscreva-se no canal, e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Aparador Sala Buffet Bancada, e olha isso, 299,90, uma vez no cartão, 263,91, ou 299,90, em 12, de 24,99, Jogo de panelas antiaderentes, 5 peças Georgia Tramontina, 369,98, uma vez no cartão, 351,48, ou 369,98, em 12, de 30 reais, e 83 centavos, E aqui no canal, tem vários vídeos, só de panelas, vai lá e confira! Liquidificador Inspire Cadence Preto, 139,90, ou em 12, de 11,65. Máquina de Cupcake Cadence, 199,90, ou em 12, de 16,65. Escova Secadora Soft Britânia, 229,90, ou em 12, de 19,15. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários, meu muito obrigado, a você que participa! Cafeteira Expresso Arno Doce Gusto, e olha isso, 409,99, uma vez no cartão, 368,99, ou 409,99, ou 409,99, em 12, de 34,16. Panela de arroz elétrica Electrolux, 500 watts, para até 7 xícaras, 189,90, ou em 12, de 15,82. Processador Mais Liquidificador, e Espremedor de Frutas, Filco, 299, ou em 12, de 24,91. Secador de cabelos Taif, 1700 watts, 173,16, ou em 12, de 14,43. Poltrona Decorativa Opala Deluxe Suede Vermelho, 274,99, ou em 12, de 22,91. Panela de pressão 4,5 litros Vancouver Vermelha, mais panela Loc Tramontina, 235,39, por 232,07, ou em 12, de 19,33. Torradeira Oster Vermelha, 196,16, ou em 12, de 16,34. E não esqueça de deixar seu like, para você ser recomendado no próximo vídeo. Kit 2 em 1, liquidificador 900 watts, mais batedeira 4 litros Planetária, Vanilla Retro Amarela, uma da sugestão deixada aqui nos comentários, 519,99, ou em 12, de 43,33. Fritadeira Elétrica Sem Óleo, Airfryer Britânia, 3,200, com timer, 520,18, ou em 12, de 43,34. Aparelho de jantar, 20 peças Oxford, 229,90, uma vez no cartão, 218,40, ou 229,90, em 12, de 19,15. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Rodo Mágico Mopi, e olha só, limpa, seca, varre, 74,90, ou em 7, de 10,70. Kit liquidificador, mais batedeira e espremedor, 349,99, ou em 12, de 29,16. Tanquinho Lavadora de Roupa Semi-Automática Colomark, 10 kg, 439, ou em 12, de 36,58. Tablet Samsung Galaxy, 32 GB, 4G, tela de 8 polegadas, Android Quad-Core, e olha só, 979,99, ou em 12, de 81,66. Smartphone Samsung Galaxy A71, 128 GB de armazenamento, dual-chip, Android, tela de 6,7, octa-core, 4G, câmera quádrupla, 64, 12, 5 e 5 megapixels, e filmadora 4K, 2199, ou em 12, de 183,25. Smart TV Filco, 32 polegadas, 1299,90, uma vez no cartão, 1234,90, ou 1299,90, em 12, de 108,32. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo, todos os dias compartilho pesquisa de preços, achados, novidades, sua sugestão quer deixar aqui nos comentários, e deixa seu like, para ser recomendado no próximo, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.